O céu se dobra para pegar minha mão e me guiar pelo fogo que seja a resposta tão esperada para uma luta longa e dolorosa verdade seja dita e eu tentei o meu melhor mas a algum ponto do caminho fui pega em tudo que havia para oferecer e o custo foi muito mais do que eu poderia suportar embora eu tenha tentado cair desci muito baixo estraguei tudo sei melhor que ninguém então não venha aqui me dizer eu te avisei todos começamos com boas intenções o amor era jovem e despreparado acreditávamos que poderíamos mudar a nós mesmos o passado pode ser despeito mas carregamos nas costas o pardo o tempo sempre revela na solitária luz da manhã na ferida que não se capriza é o gosto amargo de perder tudo e eu segurei com tanto apreço eu caí desci muito baixo estraguei tudo sei melhor que ninguém então não venha aqui me dizer eu te avisei o céu se dobra para pegar minha mão nenhum lugar para fazer o retorno estou perdida para aqueles que pensei fossem amigos para todos que eu conheço envergonhados eles olham para o outro lado fingem que não veem mas isso é só um passo que faltava um deslize antes que você perceba e parece não haver meio de se redimir embora eu tenha tentado caí desci muito baixo estraguei tudo sei melhor que ninguém então não venha aqui me dizer eu te avisei desci muito baixo estraguei tudo sei melhor que ninguém então não venha aqui me dizer eu te avisei eu te avisei desci muito baixo eu te avisei Legenda Adriana Zanotto